Olá meus amigos, eu estou muito feliz hoje de mostrar o que eu vou mostrar para vocês no decorrer do vídeo. Eu vou consertar uma balestra, uma Striker Zone da Baltec 380. Estou aqui com o meu amigo Alexandre Moreira lá do Rio de Janeiro. A gente se conheceu em um grupo de praticantes de arco, de atirador de balestra, e ele estava com problema nessa balestra, está com três limpos quebrados. Não se encontra mais peça desse modelo em si, nem na própria Baltec. E eu tenho em casa guardado uma mosca branca dos olhos azuis, os três limpos que ele precisa para botar a balestra dele na ativa. A gente já tinha combinado isso, ele veio do Rio de Janeiro, peguei ele no aeroporto agora há pouco, chegamos em casa. Também trouxe um arco da TenPoint Eclipse para eu fazer um ajuste e fazer o serving da corda e dos cabos dele. Esse é meu amigo Alexandre, eu sou o Gilberto Américo. Fala aí Alexandre, o que é que eu estou? Então, a gente se conheceu no grupo e o Gilberto já colocou o trabalho dele, eu achei interessante. Aí eu combinei com ele e falei assim, pô, por acaso eu tenho as limpos. Eu falei, pô, é muita coincidência, eu vou aí levar essa balestra para você consertar para mim. E vamos fazer hoje aí o ajuste aí, montagem e ajuste. Bom, parece que a balestra está aqui. O meu espaço ainda não está 100% terminado, mas dentro de uns 90 dias a gente termina a obra aqui. Eu botei um espaço aqui dentro que vai ser único e exclusivamente direcionado para eu fazer os meus trabalhos de bal, de manutenção em arco e balesta. Minhas preças vão ficar lá, a balvaz e todo ferramental lá, vai estar bem iluminado, vai estar forrato. Vai ser um local específico para isso, vai ser um ambiente para eu estar levando mais qualidade nos meus vídeos e nos meus conteúdos para vocês. E como eu falei, eu estou muito feliz, afinal o cara veio lá do Rio de Janeiro, pegou um voo. A gente está muito satisfeito em recebê-lo aqui em casa, prestar um serviço de qualidade para ele voltar com um brinquedo dele antigo. Daqui a pouco a gente mostra, passo a passo, o arco da balestra aqui no balpress, depois de finalizado e ajustado e atirando. Até mais aí, pessoal. Então, pessoal, a balestra já está montada, o arco dela já está montado. Aproveitamos, desmontamos o estoque dela também, para dar uma analisada, uma notificada, verificada como é que está. O arco está montado, substituí os três lindos e coloquei o kit de corda e cables novos. A medida dela, original, especificada pela fábrica, de eixo a eixo, é de 19 polegadas e 3,16. Eu deixei ela com um oitavo menor, com 19 polegadas e 1,16. Porque até as fibras das cordas se assentar, ela vai dar uma crescidinha. Não é que a corda estica, porque como a corda é nova, a gente enrola ela, até na própria fabricação, as fibras não ficam certinhas uma do lado da outra. O que acontece? Para chegar ao ajuste, a gente tem que enrolar ou desenrolar a corda, para chegar na medida certa e na equalização, no sincronismo das cãs, para elas ficarem com o timing certo, entre uma e outra. Então, eu sempre costumo deixar entre 1,16 e 1,8, no máximo maior, talvez até 3,16, dependendo se é um arco, porque daí é maior, tem mais torção na corda, então até as fibras se assentarem, se acertarem uma em cima da outra, ele dá uma pequena crescida. O arco está montado, o Alexandre já está nervoso com o meu metade das unhas, porque a gente já quer ver a bichinha tirar e matar a saudade. Então, assim, mais uns 15 minutinhos ela já vai estar montada. Depois eu volto com o vídeo novamente, para a gente ver ela já montadinha, e o Alexandre testando ela no alvo, certo? Aguardamos vocês. Então, meus amigos, estamos aqui com a balestra do Alexandre finalizada, a Botec Striker Zone, nós subestimos 3 limbs, fizemos todos os ajustes, deixamos no ata especificado pela fábrica, sincronizado, o time das canças está ok, já fizemos um pré-ajuste nela, só que ontem à noite nós terminamos no meio tarde, aí hoje já fizemos mais uns tiros aqui para o Alexandre ajustar ela, foi feito todo o trabalho nessa aqui, e aproveitando também, fizemos o trabalho no arco da Tempoint dele, numa Eclipse RCX, ela estava muito aberta, estava uma polegada maior, eu trouxe ela com a ata, que é 17 polegadas de eixo a eixo, sincronizei as canças também, está prontinha para o uso, só montar, fechei os servins, que estava abrindo o servin central, o servin das canças, tanto da corda quanto dos cabos, fechei o servin, reformei as flechas para ele, troquei as vendas, servicinho completo. Então, agora o Alexandre vai fazer uns disparozinhos a 20 metros, e eu vou mostrar para vocês, vai fazer três disparos a 20 metros, para ver o agrupamento, e para ele poder falar como ficou o ajuste, e o meu trabalho que eu fiz para ele, certo? Então, o Carioca está aí, vai armar, o alvo está lá dentro da minha garagem, mais ou menos na ponta da flecha aqui, 20 metros de distância. Ele vai fazer três disparos, e vamos lá conferir. O cara é bom de braço, ele atira aí no braço, no pulso. Carioca da Gema. Não é Carioca da Gema, Alexandre? É mesmo. É mesmo? Chia para falar para caralho. Está toda hora sintonizando o rádio. Chia mesmo. Você é carioca, cara. Estou muito orgulhoso, muito satisfeito. Eu fui recebendo um cara lá do Rio de Janeiro, pegou um avião, veio aí para eu fazer o trabalho para ele. Isso é muito gratificante. Sinal de que o meu trabalho é reconhecido, né? E valorizado. E valorizado. Isso é muito bom, é gratificante. A becinha ficou zero. Rapaz, daqui eu já vi que foi bom o tiro. A becinha é bem bacana essa da Baltec. O problema para nós da Baltec aqui no Brasil é assistência, reposição de peça. Mas o Alexandre deu sorte que eu tinha os três limpos que ele precisava aí para devolver vida ao brinquedo dele. A becinha ficou zero. A becinha ficou zero. A becinha ficou zero. Obrigado. Vamos lá ver então como é que ficou o agrupamento. É, hoje você não atirou bem não, carioca. Mas também assim, né, atirar no braço, mas atirando escorado, cara, não foge do centro, pode ter certeza. Então é isso aí pessoal, mais uma vez mostrando o meu trabalho, mais uma vez mostrando o meu trabalho, né. Dessa vez diretamente com o cliente aqui, mais uma vez. Bem satisfeito? Fico agradecido. Ô Alexandre que o diga, né. É. Serviço completo, vai buscar no aeroporto. É. Né, tá aí. Hoje, capitalidade, nota 10. Equipamento pronto pra voltar à vida novamente, pra voltar pra lida. Obrigado a todos aí. Compartilhe o vídeo aí com seus amigos, né. Quem precisar de serviço, de instrução, tá aí. Até mais, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.